Fala galera beleza mais um vídeo aí sobre Recalbox né galera e hoje eu vou ensinar a vocês como tá mudando o logo dos emuladores aí no seu sistema Recalbox né galera eu vou tá ensinando vocês tá mudando que vem aqui ó no Capcom né que é no caso era o FBA que eu coloquei o logo da Capcom né e vou tá ensinando vocês também galera como tá mudando na barra lá embaixo ali onde tá escrito Recalbox vocês colocarem o nome que vocês quiserem né então eu vou ensinar vocês aí fazer aí não é muito difícil mas você tá fazendo atenção alguns detalhes aí então vamos lá para a gente tá fazendo isso a gente tem que tá com o nosso sistema aí tem que estar conectado no mesmo roteador que o computador e tem que ficar aparecendo o IP aqui aqui aparecendo isso podemos ir tranquilamente lá para o computador e aqui no PC já é tudo configurado né vou tá mostrando para vocês aqui né eu tô com o logo aqui do da Capcom né que você dá o nome do canal né então vamos lá os logos agora tem que estar no formato SVG né se você mexe com Illustrator você consegue estar criando você mesmo os seus logos ou você pode estar baixando na internet aqui a gente colocando a logo de Super Nintendo SVG no caso o folder no caso aqui a barra lá embaixo tem que estar em JPG né você pode estar criando no Photoshop no Paint onde você achar melhor agora eu vou tá mostrando para vocês a gente aonde a gente pega esses arquivos aqui no nosso sistema aqui a gente vai entrar em aqui em RECOBOX, SHAR, SYSTEM, EMULATOR e TEMAS no caso o tema que eu vou estar modificando é o cólera ele fica aqui né então a gente vai ter aqui a pasta ARTS mas tem alguns tem alguns temas que você passa diferente então o que você faz você vem aqui lá embaixo no XML né você abre o XML né você abre o XML pode ser pelo Dreamer ou Block Notes por onde você achar melhor aqui no XML galera você vai procurar o aba aqui ó folders para você tá sabendo o caminho que está a seu arquivo folder né no caso aqui é arch barra folders.jpg.jpg caso você queira mudar para png você modifica aqui também né mas eu recomendo a vocês deixar no padrão que está no recallbox no caso aqui está em JPG então a gente vai lá na pasta aqui ó art folder aí o que você pode fazer galera você pode pegar esse e editar para ficar mais fácil eu deixei já pronto ali para agilizar o tutorial aí você vem aqui arrasta você pode editar ali e tal claro edite no computador depois você transfere para o RECOBOX para não dar erro você não consegue editar ali direto né beleza feito isso vamos para os logos no caso a gente vai entrar na pasta do emulador que a gente quer fazer aqui ó FBA Libreto no caso aqui é o Capcom né vou mostrar para vocês né aqui é o Capcom lá que eu tinha baixado aqui agora vou modificar um para vocês verem né no caso o do Capcom já tinha modificado antes né agora vou modificar do Snap aqui para mostrar para vocês né então a gente veio aqui ó o Snap aqui ó vou abrir para vocês esse é o original a gente vai estar colocando esse aqui ó super intenso o que a gente faz a gente vai pegar aqui ó copiar o nome então eu vou nomear aqui e transferir substituir beleza já foi feita a modificação aí no logo do emulador agora a gente vai estar utilizando esse display inteiro para o vermelho aqui né então baixou o arquivo SPG ou você cria o seu lá pelo Illustrator modifica aqui de boa colocou transferiu para o seu Recalbox e pronto então estamos aqui no Recalbox novamente vamos estar reiniciando o sistema para estar fazendo as alterações né aí fez a modificação aí do tema aí tranquilo galera você viu aí que mudou o tema do Super Nintendo e o da Capcom aí né e vou estar mostrando para vocês aqui a barra né ó a barra lá com o logo do canal vocês podem ver aí ó com todos os emuladores né tá assim galera vale a criatividade de vocês se vocês quiserem modificar os logos os logos se vocês quiserem criar sistemas novos você mesmo tá criando logo do sistema novo né vai dar a criatividade de cada um né o método é esse você tem que tá baixando o arquivo ou criando o arquivo em formato SVG que é o formato claro tem como vocês fazer as modificações lá mas aí vai depender se você tem conhecimento mais aí em HTML nessas áreas aí mas você consegue modificar a extensão lá né pode pôr em PNG né mas um método mais simples aí para eu estar mostrando para vocês é esse aí do SVG e no caso ali embaixo a barra é JPG né muitas pessoas nem querem ensinar isso para não deixar vocês modificar os sistemas de vocês mas eu quis trazer para vocês aí para demonstrar que estamos aí para ajudar todo mundo então é isso galera se gostou deixa aquele like se não é inscrito se inscreva no canal que assim que possível novos vídeos para vocês um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo fui TOSTI